Música Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o seu destino aqui Estava só e ferido no Golgotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O o céu não é real O céu não é real O céu não é real Tudo perde o valor Amor, se isso não for amor, 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 o oceano cegou. Amor, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, 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 oceano cegou. O céu não é real, tudo pede o valor, se isso não for amor. Amor Amor Amor